Olá, Maravilhinda! Tudo bem? Eu sou Thalita Maciel, sou nutricionista, eu sou especialista. Eu posso te ajudar a emagrecer. Isso, conta comigo! Uma das maiores reclamações que eu tenho quando as minhas alunas aí decidem fazer o meu curso método Thalita Maciel 1.0 Express é que assim, será que eu vou conseguir emagrecer? Porque o meu metabolismo é muito lento. E principalmente tem aquela história, né? Depois dos 30 anos o metabolismo fica mais lento. Eu não sei se você já falou isso, se você já viu alguém falar isso. Mas eu te garanto que o metabolismo pode sim aí ter uma diferença depois de uma certa idade. Só que eu tenho alunas de 70 anos que perdem peso. que se cumprir ali os cardápios, se cumprir todas as dicas, todas as orientações em mudar a cabeça, vai atingir o peso. Então, eu vou te falar uma ação que você faz, você contribui para que o seu metabolismo fique lento. Então, anota a dica da Nutri. Sair de casa sem tomar café da manhã ou realizar o seu café da manhã muito tarde. Você acordou umas 7 horas, um exemplo apenas. Aí lá por umas 10 horas você vai comer ou só vai almoçar. E isso vai prejudicar o seu metabolismo. Sabe por quê? Você levantou da cama, mas o seu metabolismo ficou dormindo. Dessa forma, você prejudica o seu metabolismo. Você tem que levantar e ativar o seu metabolismo aí comendo alguma coisa. Ah, Nutri, mas eu não tenho fome de manhã. Não tem problema. Coma sem ter fome mesmo. Alguma coisa você precisa fazer de manhã. Por quê? Depois de uma semana, o seu organismo já faz com que você levante com fome. E você sabe, né, que todas as vezes que você come por fome, por instinto, é fisiológico. Você não vai aumentar o peso em relação a isso. Mas você só vai aumentar o seu peso se você não souber aí diferenciar o que são as vontades. E isso pode gerar até compulsão alimentar. E eu quero que você assista aqui um vídeo que eu falo só sobre compulsão alimentar. Então, fica combinado. Daqui pra frente você precisa fazer o seu café da manhã. Mas o que eu vou comer no café da manhã, Nutri? Olha, aqui no meu canal tem várias receitas. Assiste uma panqueca de banana maravilhosa que você pode fazer no seu café da manhã. Eu tenho aqui um e-book também com várias receitas só para o café da manhã. Isso pode te ajudar. Ou ainda estou te esperando dentro do meu curso Método Thalita Maciel 1.0 Express. Gostou dessa dica? Coloca aqui pra mim, nos comentários, o que você comeu de café da manhã. Eu quero saber. E depois você me conta se, forçando aí um pouquinho, uma semana, como que o seu organismo está respondendo. E com certeza o metabolismo vai ser aumentado lá pro terceiro, quarto mês, se você fizer tudo certinho aí. Você vai fazer com que o seu metabolismo trabalhe ao seu favor. E assim você vai emagrecendo de uma forma muito saudável e sem desculpas. Pare de contar história pra você mesma. Metabolismo, a gente consegue moldar e acelerar. Dentro do curso também, eu tenho uma aula só sobre como acelerar o metabolismo. É a aula mais assistida, que o pessoal mais gosta lá. As minhas alunas adoram, porque tem várias técnicas. Então, estou te esperando, gente. Ativa o sininho pra receber novas dicas aí todas as semanas. Beijo da Nutri.